E olha, a sessão da Câmara de Vereadores de Rio Preto foi tumultuada ontem à noite. Professores da Rede Municipal de Ensino fizeram uma manifestação. Por outro lado, a Prefeitura anunciou a abertura de um concurso público para contratar 275 novos professores. O grupo formado por professores da Associação dos Trabalhadores em Educação Municipal é contra a forma que foi criado o Plano Municipal de Educação. A categoria alega que não foi consultada sobre a elaboração do plano, que pretende universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender 100% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do plano. Educação! Preste atenção! Não há traição! E durante a conturbada sessão, foi lido o projeto do Executivo, que prevê a contratação de 344 servidores para a Secretaria de Educação. 275 cargos são para professores. Todos serão preenchidos por meio de concurso público. O projeto foi enviado ontem para a Câmara. A meta do município é realizar o concurso público ainda neste ano. Rio Alenota, a Secretaria de Educação, disse que em Rio Preto, o plano municipal foi amplamente discutido e aberto para manifestação de toda a comunidade. Isso também que foi elaborado por uma comissão composta por profissionais da Secretaria de Educação, Diretoria Regional de Ensino e também representantes dos sindicatos. Ainda segundo a nota, o plano ficou durante todo o mês de abril aberto para consulta pública no site da Secretaria Municipal de Educação, onde quem quisesse poderia contribuir com sugestões, que foi realizada a audiência pública no dia 16 de maio.